Sejam bem-vindos a esse vídeo hoje no canal Let's Play meu povo bonito e iremos iniciar uma série de guias do PVE do Swords of Legends Online e eu estarei dizendo para vocês como é que faz os conteúdos que eu considero mais dificilzinho. No caso a gente vai fazer os Hidden Bosses primeiramente das Dungeons no modo Hard Mode. Não sei se eu vou fazer guia da Dungeon inteira, se vocês pedirem muito nos comentários talvez eu faça um guia rápido explicando rapidamente cada boss, mas eu considero os Bosses normais da Hard Mode sem ser o escondido, o Hidden, relativamente muito fáceis. Só os Hidden Bosses que tem algumas mecânicas mais capciosas. E hoje a gente vai começar com An-Hee, que é Han-Hee, que é a famigerada aranha da Frostbitten Path. Para mim é a mais chata de todas, por isso que eu estou começando por ela, acredito que vai ser a mais chata para todas também. E vamos se embora, beleza? Primeiramente você vai ter aí o Dungeon Codex do jogo, tá? A gente vai estar utilizando ele para poder colocar aqui na tela as coisas mais detalhadas aqui, mas você pode acessar o Dungeon Codex normalmente pelo jogo, pelo menu, pelo quinto menu, que é o menu Delay Zero, ou seja, o quadradinho com a Aranha Aranha dos Winner Zero, tá? O resto é mais poder de observação, tá? O que acontece é o seguinte, a Aranha, na primeira mecânica dela, que é o Dive Deep into Poison, né? Que gera essas mecânicas, né? No caso a mecânica que ela vai jogar, né? É o Spider Web. Então o que acontece é o seguinte, Geralmente em todas as PTs tem que ter no mínimo um range de DPS Obviamente e os milis de DPS Uma PT só de range de DPS e uma PT só com mili de DPS não vai dar muito certo Porque cada, vamos dizer que existem mecânicas para range, mili, tanque e healer Então aqui vai cair em cima do range como eu já falei anteriormente No caso, a aranha vai selecionar um marcador Para quem já conhece o sistema de mecânicas de marcador Vai ser mais fácil de entender Mas não se preocupe, eu vou explicar direitinho Basicamente a aranha irá, para uma certa determinada situação Selecionar um dos DPS para lançar uma linha de veneno Que vai ficar entre ela e esta pessoa E ela vai selecionar a pessoa que estiver o mais distante dela Que seja um DPS Por isso que é melhor Essa mecânica é feita por um range de DPS Ou seja, um DPS que ataca de longe Um bardo DPS, um spell sword range de DPS Um summon range de DPS e assim por diante Essa pessoa vai ter que ficar mais ou menos entre 19 Entre 15 e 19 metros da aranha Não mais de 20, porque 20 é o limite máximo da skill dela Então a pessoa vai ter que ficar entre 15 e 19 metros de distância da aranha E todas as outras pessoas que são DPS e range de preferência o healer também Fiquem a menos entre 10 Entre 1, é claro E 15 metros de distância no máximo da aranha Para que você possa controlar sempre quem será o marcador Essa pessoa vai colocar o veneno sempre estacado Um pertinho, uma linha bem pertinha do outro De preferência uma em cima da outra Tem como fazer isso, é só a pessoa entrar no meio Quando ela vai usar a skill A pessoa fica em cima ali durante um segundinho Depois sai e ela joga a linha em cima sem problema nenhum Porque existe um gapzinho de distância O veneno não corre 20 metros completos Ele corre meio 19, 19,5 Então você tem uma partezinha ali do final Que você consegue ficar e ela consegue ir Mas isso aí são os mais azicores Vamos fazer assim A galera mais normalzinha vai tentar colocar o máximo possível Um do ladinho do outro Para economizar espaço Essas estratégias que eu estou falando aqui servem tanto para 5 Quanto para 10 pessoas Então tem que tomar cuidado aí Com as pessoas que vão ficar Com a pessoa que vai ficar entre 15, 16 e 19 E as pessoas que vão ficar entre 15 e 1 metro da aranha Então a gente tem aí a mecânica do range do marcador Os milis DPS nessa luta Não terão nenhuma grande mecânica Eles primeiramente terão que Ficar sempre nas costas da aranha E sempre ficar de olho nos seus debuffs Porque vem aí a mecânica do debuff A mecânica do debuff é bastante simples A aranha irá durante a luta Aplicar stacks de spider venom Que é esse debuff vermelho A cada Stacks Certo De 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 veneno que a pessoa tiver Vai aumentar o dano que ela recebe E que ela dá em 5% Certo Então Tem aquela paradinha Giratória de sucesso Né As As PT's mais É Assíduas Vão querer manter Os DPS's Né Com stacks Relativamente altos Sempre Né Tipo assim Sempre tentando Ali manter o máximo de stacks possível Vai deixando todo mundo com 5 Aí tira de um Que é mais de você ver o cara O healer vai ser safado O healer ele vai pegar o DPS Que tiver Com menor DPS E vai tirar logo o stack dele E vai deixar O cara que tá com maior dano Pra tirar o stack Pelo último Né Porque essa mecânica É o seguinte Os healers Terão O healer Se vão aprender 5 pessoas Ou os 2 healers Vão ter que Retirar Esse veneno Esse stack Spider Venom Através de sua skill De dispel Ou Cleanse Né Como a galera chama Por aqui No Souls of Legends online Tá Se esse spider veneno Chegar a 10 stacks A pessoa Começa A receber o debuff Dive deep in the poison Que basicamente Faz com que ela Gere Polsas de veneno Embaixo do pé dela A cada 2 segundos Por 20 segundos O que é uma merda E suja a sala toda Tá Então os healers Terão que manobrar Os seus dispels Barra cleanse Em cima do spider venom Pra fazer com que Evite que o Dive deep in the poison A seja acionado Ok Só que Aí que vem o catch O catch é o seguinte Alguém Sempre vai pegar O dive deep Porque É meio que Não tem como Passar uma luta Sem ter nenhum Dive deep É quase É Acredito que seja possível Mas Talvez A maioria 90% da galera 99% da galera Não vai conseguir Então DPS Tanque Todo mundo Tem que sempre Ficar de olho Nos seus stacks De spider venom Se por acaso Você chegar A nove Você já vai Oito stacks Você já vai ficar Muito ligado No seu spider venom Porque assim que ele Chegar em dez Você vai ter que correr Para o canto da sala E começar a colocar Os venenos O mais juntinho Do outro No canto Da sala Não fica rodando No meio Da sala Vai tentando Preencher Os venenos Na sala Vindo dos cantos Até o meio Ok Não vai colocando Aleatoriamente Organiza esses venenos Que é A mecânica do boss Tá ok Então o que acontece aqui Basicamente é isso Que acontece Ok Uma das estratégias E também tem outra coisa Os DPS Vão ter uma Vai ter skills Que a aranha vai lançar Que ela vai dar dano Em área E esse dano Em área Vai dar um stack Em todo mundo Se os DPS Ficarem sempre Na bundinha Da aranha Batendo Eles vão ficar Pegando de um Em um stack De forma Bastante lenta Em nenhum momento Eles vão ter Um grande burst De stacks Vermelhos Em momento algum Eles só vão ter Stacks Caso eles fiquem Na frente da aranha Ou pisem Em cima De uma poça Porque cada Hit da aranha Causa Um stack De Spider Venom Então Se o DPS Ficar sambando Perto ali Do front Do boss Ele vai receber Esses stacks Do ataque Do boss Que ele não Deveria estar Recebendo Ele tem que Ficar Na bunzinha Então é isso Basicamente A estratégia Para o tanque É um pouco Mais complexa Porque eu Particularmente Prefiro Que O healer Se concentre Mais Em Nos DPS Para eles Para eles Ficarem Sempre Batendo Ou seja Ela vai Dar preferência Sempre Aos DPS E claro Tirar O veneno O spider Venom Do tanque Sempre que Possível Lembrando Que ela vai Ter Algumas habilidades Bem características Como Por exemplo Uma habilidade Em que Ela vai Levantar As duas Mãos Na hora Que ela Levanta As duas Mãos Ela vai Dar um Cleave Para frente Em direção Ao tanque Aonde ele Estiver Ela vai Teleportar E vai Bater No tanque E esse Cleave Vai Automaticamente Dar Cinco Stacks De Spider Venom Então Se o healer Ver A aranha Com as Mãos Para cima E O tanque Estiver Com Cinco Ou Mais Stacks Deu Dispel O mais Rápido Possível Porque Lá Vem Mais Cinco Stacks Garantidos Também Existe Outra Skill Dela Que Ela vai Levantar Uma Mão Só E Ela vai Usar Uma Sequência De Habilidades Cada Uma Dessas Habilidades Vai Aplicar Stacks De Forma Muito Rápida O tanque Pode Desviar Para o Lado E Ela Vai Continuar A Sequência No Vento Os Berserkers Podem Utilizar O Bloqueio Do Berserker E Ignorar Completamente Os Stacks Lembrando Que O Do Cleave Das Duas Mãos Ou Seja Todos Os Ataques Normais E O Combo Que Ela Levanta Uma Mão Só Você Vai Receber O Dano Mas Você Não Vai Receber O Spider Venom Tá Ok Isso Daí Tá Os Lanceiros Tem Um Pequeno Problema Que A única Maneira Que Eles Têm De Desviar Do Spider Venom É Através Do Bloque Deles Que Extremamente Curto É o De 20% Que Deixa Você Com Imunidade A Efeitos Adicionais De Bosses Então Pra Eles É Um Pouco Mais Complicado Ficar Fugindo Quase Que O Tempo Inteiro Desse Spider Venom Tá Bom Então É Isso Que Vai Acontecer Uma Certa Hora A Aranha Vai Soltar Uma Skill Em Área Que Vai Jogar Veneno Em Todas As Em Toda Área Então Meio Ficar Realmente Bem Suginho De Veneno E Uma Última Coisa Vai Ter Uma Hora Que Aranha Ela Irá Entrar Na Terra E Teleportar Em Cima Do Target Mais Distante Ou Seja O Marcador Ela Vai Até O Marcador E Nesse Momento É De Extrema Importância Que Todos Se Aproximem Da Aranha Pra Ninguém Se Tornar Um Marcador Novo Entendeu E Ele Permante Serena Dele E Ela Depois Disso Ela Vai Em Direção Ao Tanque Novamente Tá Bom Então Basicamente Essa É O Grosso Da Mecânica Que Vocês Vão Ter Com Essa Linda E Gostosa Maravilhosa Aranha Pra Vocês Entendeu Não Esqueçam De Que Olha Sempre O Debuff Do Spider Venom Certo Se Você É DPS Normal O Marcador Terá Que Fazer O Trabalho Dele De Ser Marcado Né E Colocar O Veneno No Seu Cantinho Certo Os Healers Vão Se Virar Nos 30 Pra Dar Os Spells E Curar Ao Mesmo Tempo Tá E O Tanque Vai Tentar Evitar O Máximo Possível De Spider Venom De Acordo Com As Recursos Da Sua Classe Manter O Agro E Fazer O Seu Trabalho E Sempre Que Daí Essa É A Luta Da Hangi Né A Gente Vai Estar Fazendo As Outras Lutas Também O Hidden Bosses Certo Espero Que Isso Ajude Em Vocês A Conseguir Completar Esses Bosses E Ganhar Uma Recompensa Extra Depois Da Hard Mode E Até Mesmo Aquele Senso De Vitória Que Acho Que É A parte Mais Legal De Quando Está Enfrentando Esses Bosses Mais Difícil É Você Conseguir Superar As Adversidades Na Verdade Coloque Nos Comentários Se Vocês Estão Com Alguma Dúvida Certo Se Eu Deixei Escapar Alguma Coisa E É Isso Daí Um Grande Abraço A Todos Eu Vou Nessa Falou Fui